Fala aí rapaziada firmeza aqui quem fala o Itai que eles sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal do feiro e eu estou disponibilizando esse vídeo aqui de aquisições porque eu consegui bastante itens o meu último vídeo de aquisições no meu canal que vai estar aqui na descrição eu fiz poucas aquisições né peguei pouquíssimas coisas e vocês vão entender o porquê assistindo o vídeo lá agora nesse daqui que tem bastante eu quis fazer exclusivamente o canal do feiro né porque tem bastante item então vamos começar então por jogos mais recentes né começando aqui por um Star Wars Battlefront é um jogo da EA muito criticado esse jogo aqui não sei se ele é tão bom assim para falar a verdade tem gente que gosta tem gente que não gosta só que eu vejo muita gente que não gosta esse jogo ele é relativamente barato ele tá custando 400 ienes foi esse o preço que eu paguei 400 ienes querendo ou não já tá chegando a esse ponto né de eu achar jogo de Playstation 4 por menos de 500 ienes isso daqui tá acontecendo muito rápido até tudo bem que foi só um jogo que eu achei assim mas creio eu que vai ficar mais fácil de eu encontrar jogos nesse preço eu comprei aqui o DOOM esse aqui é o VFR DOOM VFR para jogar com o Playstation VR meu eu joguei esse jogo aqui eu paguei 3.800 ienes não dá para jogar esse jogo aqui juro todo mundo que veio aqui em casa jogar o Playstation VR não conseguiu jogar três minutos desse jogo é horrível da dor de cabeça da enjoo eu que tô acostumado a jogar videogame já tem vários anos já jogo naquele virtual boy direto não não nunca tive problema entendo que tem gente que acaba ficando um pouco mais enjoada só que eu na hora fiquei enjoado só de colocar o óculos e já fica ruim né ainda mais que a movimentação de DOOM é rápida eu fico pensando teve muita gente para fazer essa versão aqui será que eles não testaram não viram que fica horrível né e enfim eu não gostei pode ser rede da minha parte só que eu acho que tem muito mais gente que vai concordar comigo que isso aqui é uma versão horrível certo vou pegar aqui um item que não tá relacionado diretamente a jogos só que quem curte jogo também gosta pelo menos bastante gente né que é um cavaleiro do zodíaco né esse aqui é o yoga de cisne esse aqui é meu cavaleiro favorito eu paguei R$ 216 ele tá com esse plástico aqui para proteger e a aqui dentro ele tá lacrado ainda não foi aberto então tá novo paguei bem baratinho só por coleção mesmo né vou mostrar aqui para vocês um jogo de 360 o ferro ele é o que mais compra jogos 360 no japão não é possível mano só ele compra basicamente aí eu comprei um jogo que esse aqui é o bless blue continue shift extend esqueci o nome do jogo paguei 300 ienes nele é um jogo de luta faz sucesso só no japão não sei se nos estados unidos no brasil faz sucesso só que no japão ele consegue ser como fala consegue segurar não passa tanto apuro assim e eu comprei esse jogo por causa desse controle aqui ó é um controle de arcade pro xbox o manche dele é o manche que eu mais gosto esse estilo aqui é o que eu mais gosto eu paguei 300 ienes nesse controle tá funcionando de boa todos os botões já testei eu comprei o jogo mais para testar esse controle né paguei o mesmo preço do do jogo cada um custou 300 ienes então esse que tá funcionando agora vou poder jogar jogos de nave e de luta no 360 vou mostrar aqui pra vocês eu fui numa loja em tóquio né que é um pouco longe daqui onde eu moro é algumas horas de viagem e eu fui numa loja onde tinha jogos americanos tipo a loja que mais tinha jogo americano no japão o nome da loja deixa eu ver se acha que é trader o nome da loja tem duas duas redes né como fala duas lojas dessa rede e as duas ficam em tóquio eu achei lá o half life 2 xbox paguei 650 ienes nele half life 2 eu não curto muito o half life 2 eu prefiro um que é bom mas um é mais clássico e o red dead revolver esse aqui também 650 ienes teve um cara que comentou aí no vídeo de aquisições que eu postei aqui no canal do feio e ele disse que o xbox ele não precisa de um memori card que ele já tem um hd interno eu não sabia porque não tenho tanto contato assim com consoles da microsoft então esqueci o nome do cara que comentou isso aí mas muito obrigado aí por ter dado essa dica agora vou começar a jogar mais jogos de xbox peguei nessa mesma loja aí essa trader peguei um então o new super mario bros eu não jogo de nintendo eu creio com os mais clássicos a esse aqui era o jogo tipo principal do nintendo eu só que tem aquele mario 3d world aquela excelente então esse aqui ele custa uns 2500 eu paguei 1700 nele um pouco mais barato do que o comum né então tá aí eu não joguei tantos jogos o ritmo 34 fase só e guardei no nintendo eu mas depois eu vou voltar a jogar esse jogo para quem é fã e da cega é eu não sou tão fã assim não é que eu não sou fã é que eu não tive tanto contato assim com os consoles da cega tanto quanto eu tive com os da nintendo eu comprei aqui um night sequer não é o night do cega saturno né mas é um jogo da cega e foi lançado para nintendo e não sei se é um e bote sei lá que que não sei explicar o que que é isso da série né se é só um jogo não é um outro título dessa série e eu paguei 300 anos nele eu tenho night do cega saturno só que eu não joguei ele ainda vou jogar é já vi bastante gameplays dele e pelo que eu vi aí o night quase tomou lugar do sonic né na série pelo menos não será saturno ele tomou porque segue saturno não teve tão tantos jogos assim bons do sonic homens na minha opinião né que joguei pouquinhos a dois jogos de playstation é dois jogos de playstation 2 que eu comprei era o seguinte eu tava lá numa loja é online é um site que o fevereiro também compra jogos que se chama mercari só que eu recomendo vocês acessarem somente se você for do japão porque eu já fui acessar o mercari dos estados unidos na hora de criar minha conta apareceu lá você não é dessa região vai usar o mercari da sua região é tipo um mercado livre só que é mais como posso dizer mais pessoal mais próximo assim porque o cara não coloca ali tipo é sei lá qualquer qualquer coisa escovo tipo mais coisas assim que ele já tem em casa e quer vender sabe não é uma coisa que eles compram pra vender no site é mais as pessoas que estão se desfazendo das coisas né que não já foi não tem muito esse negócio de dar é coisas que você não vai usar para outra pessoa é doar essas coisas então eles acabam vendendo em loja jogando fora tem muito isso no japão aí eu vi uma mulher que estava vendendo o spider-man 1 e 2 americano e japonês os quatro jogos ela queria 1500 ienes aí eu perguntei se ela queria vender suas versões americanas do 1 e 2 ela disse que queria 800 ienes e eu concordei então tá aqui o spider-man 1 e 2 americano custou 800 ienes ou seja 400 ienes cada um no vídeo que eu coloquei no meu canal comprei dois jogos americanos também que custaram 300 ienes cada esse que foram 400 e mais um jogo de playstation 3 ou de desculpa de playstation 2 que é o the king of fighters 2003 eu fui numa loja onde estava vendendo três jogos por mil ienes e minha namorada pegou dois jogos para ela ter um final antes de um outro jogo que esqueci o nome e eu peguei o de king of fighters 2003 mas estou querendo dois ainda e esse daqui eu achei legal é um pouco diferente dos outros de king of fighters só que esse aqui é bom também eu gostei então mais outra coleção aí e agora vou mostrar jogos mais antigos né agora sei que que foram os novos tem outros ali até que novos mas vai ficar por final comprei um jogo de wonders one chamado gun pay esse aqui custou 300 ienes 324 e esse é um jogo de puzzle pro wonders one agora só tá faltando dois jogos de plataforma com wonders one para completar os jogos que eu quero então depois desses dois jogos eu não vou pegar mais nada esse jogo aqui se chama gun pay uma curiosidade é que o criador do virtual boy e do game boy se chama gun pay e se eu não me engano o cara que desenvolveu o o modelo do wonders one pode ser que ele esteja falando bobagem mas se eu não me engano o cara que desenvolveu o modelo do wonders one se chama gun pay também então não sei se tem uma relação entre o nome do criador e desenvolveu não é um modelo do desses portáteis com esse jogo aqui mas fica aí de curiosidade um comprei um jogo de mega drive paguei quatro foi quinhentos foi quatrocentos ienes eu paguei nele se chama populus ele não funcionou no mega drive não sei porque não sei se no mega drive 2 que funciona jogos americanos eu tenho mega drive 1 ou se é porque o jogo simplesmente não funciona mesmo e sei lá cara eu não eu procurei umas game play só que eu não entendi o jogo eu fiquei tipo vendo meia hora de gameplay sem entender absolutamente nada do que se trata esse jogo eu não sei se aqui é tipo um age of empires ou sei lá tipo um de sims de sims não é assim city não sei cara não sei de verdade eu comprei um jogo de game boy de vence esse aqui é o jogo bom advento e vence esse aqui custou 500 anos é um jogo de plataforma 2d com um pouco de bing up mano esse jogo aqui é um dos jogos mais legais que tendo a franquia do jogo bom esse aqui é um jogo de plataforma como eu disse e normalmente da bomba é mais conhecido por ser jogos de luta né mas quem tiver curiosidade aí joga esse jogo no computador ou até mesmo compra a fitinha que vale muito a pena a infelizmente daqui veio sem manual tá com a caixinha só que veio sem manual só que tudo bem né o preço da da fitinha sem a caixinha já 500 e eles então só de vim a caixa já tá ótimo comprei um jogo de nave chamado jovem b esse que é o pop e ele custou 250 anos normalmente ele custa uns 950 mais ou menos esse aqui é um jogo de nave bem famoso aqui no japão bastante gente importa jogos dessa franquia não necessariamente esse mas outros jogos e é bacana tem algumas coletâneas para o psp então quem tiver interessado é de uma olhada aí nesse nesse nessa franquia que é muito bom um jogo que eu ganhei da minha namorada que eu não tinha na minha coleção é o mario kart double dash esse daqui é o mario kart do gamecube agora tá faltando um mario kart 7 e 8 pra minha coleção de todos os mario kart né e eu já joguei todos eles ver todos os mario kart e sem sombra de dúvidas esse daqui é o melhor de todos na minha opinião o double dash ele utiliza dois personagens no mesmo kart tem como você ficar alternando né e cada personagem é claro vai ter um como posso dizer uma uma velocidade uma aceleração diferente uma coisa assim né se eu não me engano não entendo muito de jogos de corrida então tem uma diferença entre dois personagens então é pra você não ficar trocando de personagem toda hora porra e já coloca dois nunca é só é muito bom isso aqui bem bem interessante esse jogo é provavelmente vou colocar uma uma gameplay no meu canal que mano é muito bom jogo sério eu que não sou fã de jogos de corrida esse jogo aqui é excelente na mesma loja que eu comprei aqueles jogos lá americanos de xbox eu achei o the lord of the rings esse aqui é um jogo americano pro pro game boy advance custou 1.900 yen e eu fui jogar esse jogo no meu game boy no game boy a micro e eu fiquei pensando como que meu game boy não explodiu com esse jogo de tão incrível que é ele parece um jogo do final da década de 80 pra pc eu sei que isso pode parecer velho mas está rodando no console minúsculo que alguém boy micro é o incrível de fato né então eu achei excelente quem tiver curiosidade aí é um ótimo rpg pra você jogar e enfim foi barato pra mim a versão americana e eu não tinha na minha coleção nenhum jogo do game boy de vence americano agora eu tenho quer dizer até tinha gente que um ou dois americanos só que não tinha caixinha assim né caixinha dele é bem diferente em relação à japonesa vou pegar aqui pra vocês verem isso aqui é uma capinha japonesa e essa daqui é uma capinha americana olha só a diferença então fica aí como curiosidade né vou mostrar aqui pra vocês um jogo de mega drive que eu peguei naquela loja trader né esse aqui é um jogo de mega drive japonês esse aqui é o dj boy é um jogo de briga de rua só que esse aqui você usa patins é patinho ou patinete acho que é patins você usa e eu paguei 800 yen nesse jogo eu joguei só que chegou no boss do primeiro mundo é uma mulherzona lá sei lá não sei se acho que é mãe o nome dela né acho mãe e mano é muito difícil sério não dá pra ganhar dela de jeito nenhum se eu não me engano se ganhar dela o resto do jogo fica fácil mas duro é passar dela né vou mostrar aqui pra vocês um console que eu peguei eu não vou deixar para o final né como um dos itens mais da horas do mês mas vai ficar aí agora pra dar um up aí no meio do vídeo certo vou pegar ele aqui opa é o 3do esse aqui ó esse modelo aqui o real 3do e ele está funcionando de boa paguei 5.800 yenes ele tem um jogo aqui dentro né e esse aqui é um modelo não tão conhecido se não me engano esse aqui é o segundo modelo mais famoso dele o primeiro que é mais conhecido mesmo esse aqui e o outro nem tanto ele veio com controle né e na loja em que eu comprei ele tinha tinha esse daqui e tinha um outro mesmo modelo mesmo pelo mesmo preço só que o meu vem com manual então peguei mais por causa disso né peguei esse daqui porque ele veio com manual não veio a caixa infelizmente só que também faço questão de ter a caixa assim eu não vou comprar outro 3do a não ser que esse aqui quebre né mas tomara que não então vou mostrar pra vocês os jogos deixei aqui de lado comprei esse jogo aqui que ele é considerado o mascote né personagem desse jogo é considerado o mascote do 3do que é o geeks ou gex né um lagartixa o jogo ele é meio em pessoa que é de massinha né feito de massinha ele é um jogo de plataforma em 2d ele é bem divertido o jogo quem tiver curiosidade aí jogue que vale a pena e eu comprei um jogo na internet que é esse daqui o advance dungeons and dragons lost dungeon mano isso daqui eu peguei mil yenes ele custa uns 2 mil só que eu não tinha visto né na foto o cara colocou lá o título que era esse jogo colocou a descrição que tava funcionando de boa e ele colocou a foto lá do jogo aberto e eu não tinha reparado que apesar de ser a capinha o manual e essa proteçãozinha aqui ser do 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 dungeons and dragons o cd era de um outro jogo é um jogo de nave horrível e eu paguei mil yenes e só quando chegou em casa que eu fui reparar foi o louco cara mandou errado aí eu fui lá no anúncio e quando eu vi ele tinha colocado a foto então eu que vacilei mesmo né não tinha nem como achar ruim com o cara só que ele deveria mesmo colocar né ó prestem atenção porque não é um jogo a diferença de dungeons and dragons né mas infelizmente acabei comprando paguei mil yenes e o jogo de nave é horrível e na mesma loja em que eu achei o 3do eu achei outro a diferença de dungeons and dragons eu tenho duas capinhas e as duas tem essa proteçãozinha aqui ó as duas esse que foi engraçado porque tava dentro da capinha tipo não dava para ver ele tinha que tirar tirar o cd e tava lá no canto foi muito sorte provavelmente isso aqui ia ficar durante muito tempo sem ouvir e eu na loja né assim que eu saí da loja eu abri para ter certeza que era o cd original aqui dentro né e eu paguei mil yenes então tipo assim os dois saiu pelo preço de um normal enfim eu tenho os dois agora e duas capinha mas é jogos diferentes e eu só tô querendo mais dois jogos de 3do não sei quando que eu vou pegar mas enfim um outro outro console aí que eu vou mostrar pra vocês agora o feiro ele tem até não na coleção dele tem dois e eu tinha comprado um mostrei um vídeo lá no meu canal e deu problema que é esse aqui vou pegar pra vocês aqui tirar que ele tava na uma proteção vinha que alguém me guia alguém me guia o feiro ele teve sorte de achar dois um preço bem barato não lembro quanto que ele pagou mas eu pago barato nos dele me lembro disso esse daqui eu paguei quatro mil e 100 yenes paguei bem caro só que eu comprei tenho a certeza de que ia funcionar só que ele teve um problema o cara tirou foto dele funcionando é cheguei aqui em casa chegou aqui em casa e eu comecei a jogar o jogo de boa aí mais tarde quando eu fui jogar ele já deu problema na hora de ligar só que não tinha dado problema na mão do cara e só foi dar problema na minha mão então o erro foi comigo né o azar foi meu aí que eu fiz eu fiquei nervoso e comecei a desligar e ligar o videogame um monte de vez e do nada ele voltou a funcionar do nada não sei se isso daí estraga o videogame mas de qualquer forma já tava morrendo assim e eu tô jogando ele direto tem um jogo aqui ó vou mostrar pra vocês eu comprei uma coisa eu fiz uma coisa que eu não não costumo fazer que é comprar coleção de jogo né não coleção mas sete né um como posso dizer a gente que vende tipo assim um determinado número de jogos de uma vez só né e nisso acaba vindo muitos jogos ruins eu fiz isso eu comprei quer ver mostrar pra vocês não necessariamente esse mas ó eu comprei o d gg esse aqui qual era o nome que agora esqueci não era shinobi acho que é o shinobi esse aqui se eu não me engano é o de game gear shinobi esse aqui é um o 2 também é bom é muito difícil esse jogo aqui e eu paguei mil ienes nesse aqui em baratinho né então fica aí a ou pra vocês verem né quem tiver interessado nesse jogo aí é bom baixar porque vale a pena aí eu comprei alguns outros jogos mostrar pra vocês aqui pegar dois aqui ó eu comprei por 900 ienes o wonder boy esse aqui se eu não me engano ele fez mais sucesso no Master System eu paguei 900 ienes nesse jogo junto com o Sonic 2 esse aqui é o Sonic 2 Sonic e o Tails né paguei 900 ienes nesses dois sendo que uma outra pessoa tava vendendo só esse wonder boy por mil ienes então comprei os dois aí e comprei mais seis jogos por 3 mil ienes vou mostrar pra vocês quais vieram aqui ver o Sonic 2 repetido então isso que é ruim de comprar jogos de de lote assim né é isso essa era essa palavra que eu queria lembrar lote eu acabei esquecendo então veio esse jogo aqui o Sonic 2 repetido né veio o shiny force esse aqui acho que é um primeiro de todos não sei não 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 sou familiarizado com a franquia do Sonic 2 repetido com a franquia do Sonic 2 repetido com a franquia do Sonic 2 repetido com a franquia do Sonic 2 acho que é esse o nome é um jogo de puzzle e eu acho que ele é bem mais difícil de encontrar do que o normal né ele tem várias versões tem para o 3DO tem para o Playstation 1 e para o Game Boy se eu não me engano só que isso aí é uma das versões mais difíceis que tem de se encontrar é uma das mais carinhas também e ele veio nesse 7x3 nesse lote né Fantasy Zone que é um jogo de nave muito legal esse aqui é um dos exclusivos da SEGA se eu não me engano ele tava disputando não disputando mas ele foi por um tempo o mascote da SEGA na época do Master System aí depois veio o Alex Kidd e depois veio o Sonic então um dia esse personagem já foi o mascote da SEGA aí veio também o Street of Rage 2 veio com o manual mas não veio a caixinha e agora que eu tô vendo aqui que tem o Sonic atrás do manual do Street of Rage 2 é o jogo que eu mais tô jogando no Game Gear bem legal esse jogo aqui e veio um jogo que para ser bem sincero eu nem joguei não sei nem o nome desse jogo vou deixar aí uma foto dele na tela quem tiver curiosidade aí procura gameplay dele veio junto também com o manual só que sem a caixinha né e eu nem joguei sendo bem sincero nem joguei também nem pretendo jogar esse jogo que já me aparenta ser ruim uma vez se eu não me engano eita caiu aqui uma vez se eu não me engano já vi um gameplay de jogo e lembro de não ter gostado acho que foi isso agora vou mostrar para vocês os jogos né os itens mais da hora do mês mas antes quero mostrar duas coisas que eu consegui né na verdade minha namorada conseguiu eu tava naqueles naqueles game center de pegar bichinho de pelúcia e tal e eu vou só quando tem coisas do curvy né normalmente ou coisas relacionadas a games e teve um que eu tava tentando já muito tempo e não consegui de jeito nenhum eu tava olhando os jogos lá foi quando eu comprei o night e aquele populus naquela mesma loja eu tava olhando lá alguns os jogos e minha namorada saiu de perto de mim em menos de um minuto ela voltou com isso daqui ó deixa eu pegar aqui ela voltou com essa lula aqui do splatoon meu em menos de um minuto ela foi lá só de perto de mim pegou e e falou nossa olha só olha só eu pensei ah acho que ela achou isso daí para vender por um preço barato nossa quanto que custa fosse não acabei de pegar na máquina ficaramos teve muita sorte mesmo aí que aconteceu eu fiquei lá na loja lá olhando os jogos com já com a com a lula embaixo do braço aí ela foi me chamou de novo eu nem percebi que ela sumiu do meu lado ela me chamou de novo e falou vem aqui aí quando eu cheguei perto dela falar com a senhora vê se você consegue terminar de pegar isso daqui tava bem no canto era outra lula do splatoon só que essa daqui é verde e enfim ela rapidão pegou os dois e mano é muito que eu tava tentando pegar já muito tempo e não consegui de jeito nenhum agora consegui os dois né e a geia me esquecendo tem um um action figure né não é um action figure mas um como posso dizer um figure enfim um figure do donkey kong esse aqui não é da franquia super mario mesmo esse aqui eu ganhei de natal da minha tia né ela veio aqui em casa só esse mês de janeiro todos esses itens aqui eu tô mostrando eu adquiri no mês de janeiro esse aqui minha tia me deu de natal um pouco atrasado mas enfim muito 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 legal eu não tirei da caixinha e não vou tirar também eu deixei de lá em cima da estante e já ele já tava em cima da estante só que eu tirei pra mostrar aqui no vídeo beleza então tá aí muito obrigado tia sei que lá vai assistir esse vídeo e eu vou mostrar pra vocês aí um item muito legal e que bastante gente vai curtir né não sei se o jorge me achei que vai ver esse jogo esse essa esse vídeo mas fica aí um item que eu sei que ele vai gostar e provavelmente ele tem com certeza absoluta que é o espigaluda 2 com a faceplate do xbox 360 para quem não entende isso daqui né essa edição então aquela parte da frente do xbox é removível e tem como você substituir por uma que é personalizada do jogo uma faceplate personalizada isso daqui é se trata de uma edição lacrada ainda isso que nunca foi aberto e eu comprei naquela loja trader e eu paguei 3.300 ienes isso aqui dá tipo menos de 100 reais né dá uns 32 dólares mais ou menos é uns 33 dólares menos de 100 reais isso daqui uma edição muito linda olha aqui ó atrás você vê ó tem uma uma arte bem bem bonita mesmo então fica aí eu não abri ela ainda o espigaluda 2 é black label e pretendo abrir com a aliás não pretendo abrir vou comprar uma versão já aberta né uma versão usada para jogar mas sem a faceplate porque eu vi um outro vendedor num site vendendo isso daí por 6 mil ienes e eu tava pensando em comprar também tava lacrado se não me engano só que né 6 mil ienes é os aí o o vídeo que eu tinha postado aqui no canal do feiro é eu tinha mostrado uma versão de colecionador do playstation 3 no playstation 3 slim aí eu fui numa loja comprar um console e eu fiquei na dúvida se eu comprava ou não porque não é como fala é mais caro do que normalmente eu pago nos consoles nos jogos e eu fiquei na dúvida será que eu compro será que eu compro aí eu fui para uma outra loja para pesquisar preço mesmo e eu acabei comprando totalmente por impulso não tinha intenção de comprar mas mano eu falei assim velho não posso deixar passar isso daqui não vou usar o com o item provavelmente mas eu comprei especialmente aí para mostrar no canal do filho vou pegar ele aqui rapidinho que é essa edição aqui ó do final fantasy 13 13 é parte um né que tem a light em aqui a caixa do lado é muito bonita a a versão do nino cune ela é mais simples né a versão do nino cune é toda branca não é branca tipo meio amarelado zinho e tem o bichinho na personagem do jogo bem no canto ele é bem simples esse aqui não esse aqui já pega uma arte todinha no console como vocês estão vendo aí na tela e acreditem ou não eu paguei menos de 8 mil ienes nessa edição aqui eu paguei 7.900 ienes nessa versão aqui de pressão 3 por quê porque a mulher disse que tava sem controle se eu quisesse com controle são os 10 mil só que eu vejo direto pessoal vendendo controle aí por mil ienes e o controle dessa edição aqui não é um controle personalizado é uma um controle normal então eu não fiz questão de comprar com controle então paguei 7.800 ienes e não veio com manual infelizmente veio só o console com quase todos os cabos se eu não me engano tá faltando só o cabo hdmi só que eu não vou usar esse console aqui porque eu já tenho outro que eu tô usando que é do nino cune mas fica aí como item de coleção achei lindíssimo só que aquelas coisas eu comprei por impulso como eu já disse não não tinha intenção de comprar e fiquei meio assim putz será que eu deveria ter comprado isso daqui será que não mas enfim espero que vocês tenham gostado desse esse item aí e eu vou mostrar pra vocês um outro item que foi o mais da hora do mês que foi o que era o que eu tava pensando em comprar ou não só que estava um pouco mais caro do que normalmente eu pago e eu vou pegar ele aqui é uma plataforma totalmente nova para mim eu não tinha nada relacionado a essa plataforma até agora não tem para ser bem sincero que é o ps vita esse ps vita aqui é uma edição de colecionador do dragon cast builders acho que esse nome e ele lembra um pouco minecraft nesse jogo do dragon cast só que quem não é fã do dragon cast ou pelo menos que não conhecia a série acabou se interessando mais graças a esse jogo que também não segue a franquia dragon cast né um cast rpg e tal isso daqui é um jogo de exploração lembra minecraft só que com um pouco de rpg eu tenho ele aqui ó vou pegar pra vocês esse aqui é um jogo o console esse aqui é o console ó é bem bonito não sei se vai dar pra ver colocar foto né e enfim eu paguei 17 mil ienes nesse nessa edição normalmente uma edição de normal assim do ps vita custa uns 12 13 esse aqui eu paguei 17 era para mim com jogo não veio com jogo não sei se vinha cartão de memória pelo menos essa aqui não veio eu tive comprar separado eu paguei 1200 num cartão de memória de 4 gigas né bem pouquinho porque eu não pretendo comprar jogos mídia digital eu só vou usar o cartão de memória para salvar jogo não coloco música não coloco vídeo nada 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 só coloco só save de jogo dos meus memory cards então eu já encomendei um jogo da internet comprei no mês de janeiro só que ele só vai chegar em fevereiro né comprei no finalzinho de janeiro então vou mostrar no próximo vídeo de aquisições que vai ser no meu canal então espero que vocês gostar é gostaram desse vídeo aqui comente aí embaixo que que vocês acharam o que que eu posso melhorar né nesse esses vídeos aí de aquisições que eu tô trazendo para o canal do ferro que eu tô trazendo para o meu canal de uma passada lá no meu canal link vai estar na descrição e meu conteúdo é basicamente isso daí aquisições só que de vez em nunca posso uma gameplay like tô meio sem ideia então se você tiver ideia de uma gameplay legal ou até mesmo algum item né que eu mostrei aqui comente aí embaixo aí que eu vou dar uma olhada em todos os comentários valeu então é isso aí espero que tenha gostado do vídeo mesmo de coração e aquele abraço valeu falou e é nóis